São duas pessoas muito queridas para nós na cidade. Eu sou Macaense, e essas duas pessoas bonitas que passaram aqui agora, eu chamei para apresentar a vocês. Esse moço aqui é quase que... É quase não, é um padrinho da escola de vocês. Mas é um padrinho porque foi diretor, não só porque foi diretor, mas é porque deu ao Lugid uma áurea que vocês estão dando também hoje. Então eu chamei essa pessoa ilustre, que chama Rocine, que é um diretor ilustre do Lugid, e que tem uma história linda na cidade. Na educação, no jovem, na cultura, e que passa aqui de manhã e dá a benção para nós hoje. Então assim, de cara, Rocine, vem dar a benção para as meninas. A gente está muito feliz de vocês estarem aqui, pessoal, porque a gente acredita que é através da educação que a gente faz esse processo bonito. No segundo momento, esse aqui é o nosso segundo padrinho. Esses são dois grandes mestres que visitam a casa. Esse é o Luiz Ernesto. É através da imprensa, da comunicação, desse viés que a imprensa tem, que a comunicação tem de levar a notícia, a verdade, a história, a cultura para todos os cantos, que a gente hoje chama esses dois baluartes da cidade, essas duas grandes referências, para dar um bom dia para vocês aqui, que são duas personalidades muito queridas da cidade. e a gente queria apresentar a vocês o papo da educação e o papo da imprensa. Eu queria dar os parabéns a vocês. Estou vendo ali uma menina com a camisa do Luiz Rídio. Eu que criei aquele símbolo ali, aquele símbolo na manga dela ali, foi eu que criei, que ele está na manga. Agradecer a vocês meus parabéns. Vocês estão em um colégio que... O lema do Luiz Rídio é orgulho do Estado Fluminense e patrimônio da família Macaense. E vocês estudam no colégio que passaram, grandes médicos, advogados, doutores, entendeu? Eu fui aluno do colégio, fui professor, fui diretor, mas eu vivei minha vida no colégio. E a gente não pode esquecer de falar de Luiz Rídio. Eu, por exemplo, conheci o Luiz Rídio pessoalmente, quando fui pedir a banda a ele, a banda do colégio. Mas eu quero dar os parabéns a ele estar estudando no colégio, apesar da educação pública. Porque antigamente, para entrar no Luiz Rídio, tinha que fazer prova. Tinha que fazer prova, senão não entrava. E tinha aquele negocinho, né? Quem estudava no Luiz Rídio, era quem fazia a prova. E quem estudava em escola particular, as crianças chamavam de PPP. Papai pagou, passei. E lá no Luiz Rídio tinha que fazer prova. Então eu estou dando os parabéns ao professor. Eu me fui aposentado, já passei dos 70, né? 70 é tanto. A gente já chegou aos 80. Então daqui a dois anos, chegou aos 80 também. Mas eu quero dar os meus parabéns a você e a ela, a vim visitar e que vocês multipliquem. Porque tem um provérbio chinês que diz, é só dividindo que a gente multiplica o conhecimento da gente. Meus parabéns, viu? Legal, valeu, vizinho. Lamentavelmente, a direção do Luiz Rídio esqueceu de prestar a sua merecida homenagem a Luiz Lourinho Rídio pela passagem do seu aniversário ocorrido no dia 28 de setembro na Praça Luiz Lourinho Rídio, lá no caminho de Mitiba. Antigamente a banda marcial ia para a escola. Tudo uma ação para nós então, né, meninas? A gente pode depois conversar com as professoras. Então a gente vai falar com o senhor Mocini e o senhor Ernesto. A Praça Luiz Rídio está sendo muito... Está sendo revitalizada. E hoje é uma... Amanhã é muito feliz. Eu me sinto muito feliz de estar com vocês aqui porque vocês estão sendo... Vocês trouxeram uma energia muito boa para cá. Aquele moço sentado ali, que é um escultor. Ele é responsável. pela revitalização dos monumentos da cidade e ele revitalizou o busto do Luiz Lourinho Rídio. Então a gente pode convidar o Liboredo para junto com o Mocini, com o senhor Ernesto, os diretores da escola e a gente, fazer uma foto bem bonita, uma passagem bonita, porque o busto do Luiz Lourinho Rídio, que está na praça aqui... Quem vai para a Embitiba ali? Aquela praça que a gente chama do Habibis, que é a Praça do Luiz Lourinho Rídio. O Liboredo... O busto estava todo pichado, o busto estava passando... Esse de não reconhecimento, abandonado, igual aquela... Aquela que a gente estava... Que é a Justiça, uma peça também da OAB, que fica um pouco desmerecida. E cabe a essa dica desses dois grandes personalidades do município, da gente fazer uma evidência. E aí, professores, quem sabe a gente não pode combinar na próxima semana?